E aí Telefone com fio TCF 2300 da Eugin Um aparelho para quem quer praticidade Com teclas grandes que facilitam a visualização dos números E três teclas para discagem rápida E para armazenar seus contatos, possui dez posições de memória O TCF 2300 vem com saída para extensão Assim, você pode conectar outros equipamentos na mesma linha telefônica A indicação luminosa de chamada mostra que o telefone está tocando Perfeito para ambientes mais barulhentos como oficinas ou bares Com a função chave de bloqueio, você desabilita o teclado do aparelho Impedindo que ligações sejam feitas sem o seu consentimento Atenda as ligações enquanto realiza outras atividades com o VivaVoz integrado Utilize a tecla Hold quando precisar interromper temporariamente uma ligação O telefone ficará mudo e a pessoa do outro lado da linha ouvirá uma melodia Telefone com fio TCF 2300 Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin Há mais de 60 anos na casa de milhões de brasileiros Tchau! 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 Tchau!